Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui, você que está chegando, começando mais uma semana, eita boa semana que começa com a graça de Deus, então meus queridos, você aqui que está no meu perfil, você do seu católico, está aqui também acompanhando, hoje, 16 de outubro de 2023, dia de Santa Maria, Margarida Maria Alacoque, apóstola do coração de Jesus, você sabia? Então vamos lá, Santa Maria Alacoque nasceu em família rica de Borgonha, em 22 de julho de 1647, seus pais eram católicos fervorosos, mas não o suficiente para permitir que uma das suas filhas se tornasse freira, no entanto, aos cinco anos, Margarida consagrou-se ao Senhor com voto de castidade, aos cinco anos, aos 24, vencendo a resistência dos pais, pôde entrar na ordem da visitação fundada por São Francisco de Sales, Margarida ao fazer seus votos acrescentou o nome de Maria por causa das visões que tinha, no entanto, os rumores estão, no entanto, rumores estão circulando e muitas das freiras e seus superiores não acreditavam nela, ou até mesmo zombavam dela, sugerindo que ela está doente ou louca. Entre as visitandinas, porém, permanecerá por mais de 20 anos experimentando graças extraordinárias, mas também enormes penitências e mortificações que sempre enfrentará com um sorriso. Caberá ao seu pai espiritual, o jesuíta Claude de Colombieri, reconhecer nela o carisma dos santos. Uma frase dela, meu coração se expandirá para espalhar abundantemente os frutos do seu amor sobre aqueles que me honram. A partir de 1673, Santa Margarida Maria Lacophe começou a receber visitas de Jesus que lhe pedia uma devoção particular ao seu sagrado coração. lhe aparecia radiante como um sol com uma chaga adorável rodeada de espinhos e encimado por uma cruz, deitado sobre o trono de espinhos. De sua história, emergirá a iconografia que conhecemos hoje, pelo seu empenho, a instituição da festa litúrgica do sagrado coração de Jesus, marcada para o oitavo dia depois do Corpus Christi. A freira também recebeu uma grande promessa de Jesus que, em comungasse por nove meses consecutivos, na primeira sexta-feira do mês, receberia o dom da penitência final, ou seja, morrer recebendo sacramentos e sem pecado. Jesus também pede que ela apele ao rei da França, Luís XIV, para consagrar o país ao sagrado coração, mas a santa não me tem resposta do soberano. Jesus aparece a Santa Margarida Maria Lacoque por 17 anos, até o dia de sua morte, quando voltará a tomá-la pela mão. Ele a chama de discípulo amado, comunica-lhe os segredos do seu coração e a torna participante da ciência do amor. Margarida Maria faleceu em 17 de outubro de 1690 e, graças a elas, no bairro de Montmartre, em Paris, entre 1875 e 1914, foi construído um santuário dedicado ao sagrado coração, consagrado em 1919 em esse santuário. Verificada por Pio IX em 1864, foi canonizada por Bento XV, melhor dizendo, em 1920. Então, essa devoção que nós conhecemos do sagrado coração vem de Santa Margarida Maria Lacoque, porque, em visão, ela viu o sagrado coração de Jesus. Então, essa imagem do sagrado coração de Jesus que a gente tem hoje vem dessa experiência particular, durante 17 anos, onde Jesus apareceu para ela, Santa Margarida Maria Lacoque. O Evangelho de hoje está em Lucas 11, 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jesus. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando viram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. Palavra da Salvação. Então, nós temos aqui, as palavras de Jesus é uma geração, e aqui entende-se por geração todo aquele que perdura depois, durante e depois de Jesus. Então, de alguma forma, isso se refere a nós. E se nós formos fazer uma análise mais profunda essa geração da qual nós pertencemos é, de certa forma, muito pior que aquela geração do templo de Jesus. O que Jesus diz basicamente aqui? Essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. O que é esse sinal de Jonas? Se você lembra da história de Jonas com os ninivitas, que ele, através de um peixe, ele é levado até eles para pregar a conversão e o arrependimento dos ninivitas. Ele meio que não queria essa pregação, mas Deus com seus meios, Jonas é engolido por um peixe, que o vomita na praia justamente dos ninivitas onde ele deveria fazer a sua pregação. Aqui é uma espécie de analogia com a figura de Jesus que é colocado obviamente que Jesus não é que Jesus não queria, mas por causa do pecado da humanidade de Jesus como filho único de Deus ele é enviado ao mundo para redimir o mundo. Então Jesus é uma espécie de Jonas para esse povo. Só que o ponto que Jesus levanta aqui é o seguinte, Jonas pregou para os ninivitas e eles se converteram. Só que Jonas era um sinal. aqui vocês têm um sinal maior ainda que é o próprio filho de Deus pregando para vocês e vocês não se convertem. Por isso que Jesus chama essa geração de geração barra. Por quê? O próprio Cristo deixa a pregação no evangelho. O próprio Cristo está entre nós. O próprio Cristo fala para nós através da sua palavra. O próprio Cristo está presente e o povo não se converte. No versículo 30 diz com efeito assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas assim também será o filho do homem para essa geração. Então o interessante é que às vezes a gente fica e isso traz para nós também. Às vezes nós ficamos pedindo adeus sinais extraordinários sendo que o maior e mais extraordinário sinal de Deus que é a própria presença através de Jesus o maior e mais fantástico sinal de Deus é o próprio Deus no meio de nós e nós simplesmente ignoramos. E há uma comparação que Jesus faz aqui com Jonas porque Jonas é uma pessoa que não nem queria tentar fugir de todo jeito e mesmo assim vai e pega e os ninivitas se convertem. e Jesus está dizendo para nós eu estou com vocês eu falo para vocês através da minha palavra e vocês não me ouvem e vocês são a geração do mar. Isso é muito sério porque a nossa surdez ao próprio Cristo que fala em nós é muito grave. Quantas pessoas estão vivendo na igreja estão convivendo com Cristo na igreja ele fala para cada uma delas e elas ainda ficam esperando um sinal extraordinário sendo que o mais extraordinário de Deus ele está fazendo todos os dias através da sua palavra através da sua presença que é estar conosco enquanto ainda nos resta tempo. Em que sentido eu digo isso? Às vezes nós vamos para os retiros para os encontros esperando durante um momento de oração um sinal extraordinário de uma ação extraordinária de Deus e condicionamos esse Deus que fala conosco através desse sinal. Esquecemos que Jesus está conosco todos os dias através da palavra através da sua presença e falando só que nós fechamos os nossos ouvidos para esse falar cotidiano quando nós pegamos a palavra é o Cristo falar porque João lá no seu primeiro capítulo no primeiro versículo ele já diz no princípio era o verbo e o verbo estava em Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós e tudo que o verbo esse verbo que é Jesus falou está registrado e tudo que a palavra de Deus é para nós está aí é nosso alcance é triste que nós somos a geração que mais tem acesso a toda palavra de Deus toda toda a palavra de Deus hoje quem não tem uma bíblia é porque simplesmente não quer nesse aparelho que você está me vendo aí você pode ter uma bíblia você tem a bíblia no celular no computador no notebook você tem a bíblia física de todas as formas e nós somos a geração que menos ouve a palavra de Deus olha que triste isso e isso vai reverberando na sociedade por que que você acha que a sociedade está meio que colapsando com com práticas que vão contra tudo aquilo que Jesus pregou porque as pessoas já não já não fazem da palavra um norte um guia sabe por que que você acha que dentro da própria religião dentro da própria igreja as pessoas também estão tirando o foco desse Cristo que tem que estar no centro a igreja ela tem que ser cristocêntrica ou seja Jesus tem que estar no centro de tudo por que que você acha que na igreja já estão perdendo tempo isso é perder tempo desculpa fazendo grandes mobilizações para falar sobre ecologia gente 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 e vão vir aquelas pessoas que falam assim mas tem que cuidar da natureza não ninguém está dizendo que não tem que cuidar nós estamos dizendo que se Cristo é o centro da minha vida eu começo a perceber a presença desse Jesus em tudo e ele me deu tudo ele me deu a natureza ele me deu meu emprego ele me deu a minha casa então eu vou cuidar de tudo isso porque ele me deu mas quando eu comece a trazer essas coisas que ele dá para o centro do debate é porque eu estou tirando Jesus do centro quando a igreja se preocupa mais em fazer campanhas ecológicas e não campanhas cristocêntricas é porque Jesus já não está ocupando mais o centro é porque nós já perdemos a noção de que se Jesus é o centro da minha vida eu cuido da natureza eu não jogo lixo na rua eu respeito as leis de trânsito eu trato bem as pessoas porque Jesus habita em mim e a partir desse Jesus que é o centro da minha vida eu passo a tornar tudo que vive e todos com quem eu convivo uma ação diária de um testemunho desse Jesus que vive em isso é um indicativo que talvez as pessoas não tenham percebido quando a igreja começa quando dentro da igreja começa-se a dar ênfase a coisas que não são o próprio Cristo quando a gente começa a colocar no centro coisas que não são o próprio Cristo discussões sobre a ecologia sobre a mãe natureza sobre política sobre até sobre coisas por exemplo vou dar um exemplo aqui e compreendo o que eu vou falar até por questões sociais até por questões sociais nós estamos perdendo o foco e isso não quer dizer que você não tem que se importar com nada disso que eu falei obviamente você tem que se importar com tudo isso que eu falei mas por que até as questões sociais de ajudar o próximo não tem que ser o centro da discussão por que se nós deixamos de ser cristocêntrico ou seja se eu tiro Jesus do centro para colocar até questões de ajuda ao próximo essa ajuda vai partir de mim e não do reconhecimento que Jesus é o centro da minha vida e ele está em tudo em todos inclusive nos irmãos que passam necessidade por isso eu preciso ajudá-los porque Jesus habita eu vou colocar isso dentro de um campo puramente humano puramente de que eu estou fazendo uma boa ação e aí nós viramos pessoas sem propósito então por que Jesus precisa ser o centro de tudo por que Jesus precisa estar no centro de tudo porque a partir desse Cristo que é o centro de tudo a partir desse Jesus que ele é o pilar central da nossa fé nós fazemos todas as outras coisas eu particularmente já falei isso muitas vezes eu acho um desperdício a igreja está fazendo campanhas ecológicas e não campanhas cristocêntricas eu acho um desperdício algumas coisas que são tratadas por exemplo na campanha da fraternidade sendo que é o tempo central de conversão para esse Jesus que tem que ser o centro da nossa vida aí a gente vai falar sobre a mãe natureza aí a gente vai falar sobre coisas que são secundárias na nossa fé Cristo é o centro Cristo tem que ser o centro da nossa fé e a partir deste Cristo nós lidamos com todas as outras áreas uma pessoa cristã que coloca a política como centro da sua vida ah minha querida ah mas eu sou cristão não você tem que colocar Jesus como centro da sua vida e a partir desse Cristo que é o centro você ser um ente político porque se você coloca a política mesmo sendo cristão a chance de você se perder aqui deixar vir à tona todas as misérias que você tem é muito grande é muito grande porque que eu tenho que pegar o lixo e não jogar na rua não porque eu coloco a ecologia como centro da minha vida mas porque Cristo é o centro da minha vida e eu entendo que tudo o que aqui existe é obra dele foi ele que me deu então eu cuido porque eu amo a Cristo primeiro e porque eu amo a Cristo eu cuido eu não vou derrubar uma árvore sendo se ela não for uma necessidade para mim eu não vou maltratar os animais de maneira nenhuma eu não vou jogar lixo na rua eu não vou deixar de ajudar as pessoas que estão passando necessidade tudo isso tudo isso que tem ultimamente ocupado o centro do debate ele tem que ser secundário porque o centro do debate é Cristo o centro da nossa vida tem que ser o Cristo tem que ser esse Cristo que permeia as nossas ações para que a partir dessa centralidade todas as outras coisas partam do amor a ele é aquilo que a gente fala muito claramente num relacionamento seja ele matrimonial seja ele fraternal seja ele qual for você só vai conseguir vou dar o exemplo do matrimônio para você entender você só vai conseguir manter isso firme não quando você vamos colocar aqui o exemplo vamos colocar que isso aqui é o marido isso aqui é a esposa tá marido esposo esposa 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 o esposo só vai conseguir amar de uma maneira eficaz a esposa não se esse amor fizer isso não esse amor não tem que partir dele e ir direto para ela como assim Rodrigo o que você está dizendo pelo amor de Deus para de falar bobagem não deixa eu te explicar o sacramento moldado e firmado em Deus ele só funciona se nós entendermos como ele deve ser exercitado na sua vivência do amor o esposo tem que amar a Deus primeiro e a partir desse amor a Deus ele ama a esposa a esposa tem que amar a Deus primeiro e a partir desse amor ela tem que amar o esposo por que isso Rodrigo porque quando eu amo a Deus primeiro eu sou capaz de olhar para o outro como Deus olharia com o amor que supera as limitações que supera os defeitos que supera as misérias porque se eu olho a parte desse amor que eu acho que está em mim que é o suficiente para sustentar tudo isso quando eu olho direto quando eu amo diretamente sem passar por Deus esse amor eu vou deixar que os defeitos as misérias comecem a me afastar por que? eu não sei lidar com isso e aquilo que era para ser proximidade começa a virar afastamento 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 porque eu não sei lidar com isso eu sou humano e é natural que eu não saiba lidar porque eu não consigo compreender esse amor que tu não crê tudo suporta tudo espera não é? então isso na nossa vivência também essa centralidade de Cristo tem que ser nas nossas relações também eu amo a Jesus primeiro para depois amar o outro porque se eu amar Jesus se eu amar a Deus primeiro para depois amar o outro o meu olhar para o outro vai ser um olhar a partir desse amor de Deus que sabe ultrapassar os limites e enxergar o que o outro é enxergar o que o outro pode ser e é nisso que eu insisto é nisso que eu insisto é a partir daí então para você que está assistindo isso seja lá quando for coloque Jesus coloque esse Deus como centro de tudo que você vai fazer todas as áreas da sua vida emprego estudo matrimônio amizade em relação de subordinação de hierarquia tudo 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 não caia nessa falácia não inverta nada na sua vida não coloque o seu matrimônio como centro coloque Deus que a partir de Deus o seu matrimônio se torna melhor não coloque seu emprego seu dinheiro como centro não coloque Deus porque a partir de Deus o seu emprego o seu dinheiro vão servir para a sua felicidade e não para a sua dependência não coloque as suas relações como centro nada nada coloque Jesus como centro não coloque a ecologia como centro seu animal como centro nada Deus o próprio Cristo tem que ser o centro e a partir dele todas as outras coisas vão se ordenando talvez a sua vida esteja bagunçada porque falta um pilar central e aí você vai enchendo de penduricalhos que você acha que são centro ora é o seu dinheiro ora é o seu emprego ora é o seu é é é uma pessoa ora é outra ora sabe e aí falta um pilar central que sustenta que dá centralidade que dá sustentação para a sua vida geralmente vidas que estão bagunçadas nos seus relacionamentos e tudo são porque Jesus não está como pilar central e qualquer coisa dessa que você coloca como pilar central da sua vida ela não tem a força para sustentar o equilíbrio da sua vida não tem e aí como não tem a força para sustentar e dar equilíbrio logo se você coloca a sua vida financeira uma hora ela pesa e aí faz isso desequilibra tudo e aí começa a cair se você coloca os seus relacionamentos a mesma coisa a mesma coisa amém que nesse dia de hoje nós lembramos Santa Margarina Maria Alacoque a discípula do sagrado coração nesse evangelho onde Jesus nos pede isso mesmo essa centralidade nos pede para abrirmos os nossos olhos para que o sinal maior de Deus é ele que se fez carne e habitou entre nós deixou a sua palavra não 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 coloque na sua vivência na sua espiritualidade experiências sentimentais quanta gente isso me assusta na igreja está colocando a centralidade da sua vivência de fé em experiências sentimentais isso é uma tragédia quanta gente na igreja está colocando está baseando está fundamentando está colocando como pilar central da sua fé experiências puramente sentimentais e com isso vão ruindo ao tempo porque sentimentos eles são voláteis a centralidade de Cristo na nossa vida não quem baseia a sua fé em sentimentos certamente vai quebrar a cara porque há momentos na nossa vivência de fé que os sentimentos eles não são um parâmetro para isso não quem vive de sentimentos geralmente tende a se decepcionar na sua vivência da fé porque colocou como centro coisa que não deveria ser colocou como centro eu tenho que sentir isso eu tenho que sentir aquilo você condiciona Deus isso isso é muito sério quanto a gente que está aí na igreja dizendo assim mas eu não sinto nada eu vou na igreja há muito tempo e não estou sentindo nada querida a igreja não é cinema não é filme romântico não é filme para você chorar a igreja é um lugar onde você tem que colocar Jesus Cristo na centro da sua vida lógico que você pode expressar através de sentimentos aquilo que você vive na sua fé mas não é uma condicionante para a sua fé não é o condicionante para a sua fé é Jesus Cristo ser o centro dela amém Deus te abençoe até amanhã até amanhã às sete nós estamos aqui com a nossa palavra do dia um abraço para você que está aqui no seu católico e no meu perfil se você puder estiver assistindo até agora depois compartilhar este vídeo nos seus stories marca a gente lá vai ser bom Deus abençoe até amanhã até amanhã